A criminalidade, infelizmente a criminalidade continua presente no nosso dia a dia. Dois assassinatos foram registrados na Grande Cuiabá. Um deles motivado porque o namorado não aceitava a separação. O crime ocorreu no bairro Construmate, lá na Varja Grande. Uma servideira pública de 43 anos, lotada na Secretaria Estadual de Educação, foi morta a golpes de faca após anunciar o fim do relacionamento. Os detalhes nós temos com o repórter André Américo. Bom dia, André. O assassinato e a tentativa de assassinato aconteceram aqui na rua Manuel José de Campos, no bairro Construmate, em Varja Grande, por volta das 8h30 da noite. O cenário do crime, olha só, exatamente esta casa aqui, que tem muito sangue, muitos vestígios de sangue ainda na porta. Você vê nas imagens do repórter cinematográfico Marco Xavier, as evidências de um crime brutal. Aqui foi morta a facadas Lucimar Delgado de Moraes. Ela que tinha 43 anos, era servidora pública, servidora da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, e acabou sendo vítima aí de um crime passional. Informações preliminares dão conta de que exatamente nesta calçada aqui onde nós estamos, mais ou menos nesta região aqui, Marquinhos vai mostrar pra gente, ela e o rapaz acusado de ter cometido o assassinato, esse homem que você vê nas imagens dessa fotografia, Jean Ramos, identificado apenas como Jean Ramos, os dois estavam conversando aqui nessa calçada, quando de repente o homem não teria aceitado o término do namoro, um namoro que já durava aproximadamente dois anos. Essa mulher então noticiou que iria terminar o namoro que já vinha de algum tempo, o Jean não teria aceitado, essa discussão deles já tinha durado algum tempo, inclusive o namoro que tinha durado pouco mais de dois anos, a Lucimar já vinha dando sinais de que iria terminar esse namoro, e nessa noite eles teriam tido uma discussão que acabou nessa tragédia. Primeiro, a Lucimar teria sido atingida, correu ali em direção à casa, pra se esconder do acusado, do acusado de ter cometido esse assassinato. O Jean Ramos teria ido atrás da Lucimar e desferido vários golpes de faca. O homem ainda encontrou uma outra mulher, que também era familiar da Lucimar, da vítima, e acabou atingindo golpes de faca também nela. Essa mulher, que não era namorada do Jean, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O SAMU, que veio rapidamente, fez os primeiros atendimentos e a encaminhou para o pronto-socorro municipal de Varsia Grande. Já a vítima, Lucimar Delgado de Moraes, acabou não resistindo aos ferimentos, ela que teve cortes por toda a parte e acabou aí falecendo exatamente dentro de casa. E ele, só que eu, minha tia, e só que eu, a minha outra tia, a Lúcia, na perna. Eu não sei como que aconteceu. Sei que ele não aceitava o fim do relacionamento, ele tinha bebido um dia, não sei se ele bateu nela, sei que ele bateu a moto no carro dela, não aceitou ela terminar e ela mandou ele embora. Aí, ele fez isso com ela e fugiu, ele estava de moto, a única coisa que eu sei é que ele mora no Planalto. Só isso, não sei mais nada. Meu irmão tentou conversar com ele para conciliar eles dois, mas não teve acordo. Ô Gisele, como é que ele tratava você, sua tia, toda a família? Eu conversava com ele, minhas tias, meus irmãos gostavam deles, que ele era, assim, bacana, tratava ela bem. Só isso. Só isso. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar esse caso e já faz buscas, não só por Varsa Grande, mas também por Cuiabá, à procura do acusado Jean Ramos, até porque ele seria morador de Cuiabá, do bairro do Planalto e algumas pessoas, alguns populares aqui do bairro Constromate, em Varsa Grande, teriam presenciado justamente esse crime cometido na noite desta terça-feira. Com as imagens do Marco Xavier, o apoio técnico do Juarez Emílio, André Anelli para o Cadeia Neles.